Fala aí galera, beleza? Cheguei meu espi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fui bem, galera, com uma canseira, uma canseira. Fui viajar pra Curitiba ontem à noite. Vocês viram tanto de serviço que deu, né mano? Fomos lixar a lancha. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, porque eu tô com um problema muito sério no meu canal, que é... Não tô conseguindo postar vídeo, galera. O YouTube me deu uma penalidade aí, graças a esses moleque que ficam brigando no meu canal. Você viu que eu tô sendo punido pelo YouTube, mano? O YouTube tá me deixando de castigo, eu não posso postar vídeo pros inscritos? Por quê? Por causa de vocês. Eu não fui eu que batido. criança brigando e chorando no meu canal aqui e azedou pra mim. Eu tô chorando mais, tô chorando pra mim. Todo vídeo vocês brigam e choram e gritaceira. E aí galera, eu tô sendo punido pelo YouTube, mas logo passa. Só nós entrar dentro das regras, né mano? A gente tem que seguir o caminho certo, né? Não vamos azedar muito, senão azedar de vez. Olha só galera, que que fui buscar ontem em Curitiba. Conhece esse carro aí? Que carro aqui é? Não sei, não. Focus, mano. Você viu o tanto de dinheiro que a Jota tem? Sabe como é que ele comprou esse carro aí? É. Só nos juros. Só com juros. Pegou esse carro aí. Loucura, vamos descarregar ali. Abre esse trepec pra mim. Galera, eu vou descarregar desse jeito aqui, sem a caminhonete estar engatada, porque é mais seguro. Ontem eu carrego, esse carro é muito pesado, mano. Eu carreguei ele ontem à noite, fiquei cagado de medo de escapar lá o engate e arrebentar a tampa da caminhonete, né mano? Do jeito que a gente tá azarado aí. E galera, acordei bem cedo, fui dormir 5 horas da manhã. Acordei 8 horas, dormi 3 horas só hoje. Por que eu tô com a carne cansada assim? Acabado, mano. Porque eu fui lá na Marinha, mano. Você acredita? Na Marinha. Na Marinha, mano. Sai fora. Nossa, que eu vou levar a multa, hein? Sabe qual que é o vídeo? Que eles tão querendo me azedar? Lembra um vídeo que eu bati a mini lancha no Rio? Que tava eu e o TDS? Sei, que bateu lá nas pedras. Então, vídeo de 3 anos atrás, azedou agora, você acredita? Meu Deus. É porque assim, galera. Os caras gostam mesmo. O que que tá estourado hoje em dia, né mano? Shorts. É isso mesmo. Eles, sabe que você pega um trechinho dos vídeos, solta lá? E esses vídeos viralizam muito, mano. E se você for ver o meu canal, há um tempo atrás, ela fazia muita loucura. Top Speed de mini lancha e fazendo loucura mesmo. Hoje em dia eu não faço mais, né galera? Tô mais de boa. Então, esses pequenos vídeos, galera. É tirado um pedacinho, tipo a melhor parte do vídeo. E é postado e viraliza muito. Então, chegou esse vídeo no generalzão da marinha. Daí eles chamaram pra desligar. Azedou. Aí tive que ir lá, prestar esclarecimento. Amanhã vai um oficial lá em casa. Sai. Vai me levantar. Vê minha lancha. Nem vou ir lá então, né? Não, tô lascado, né mano? Vou levar a multa. Vai sobrar pra mim, né? E aí, galera? Eu acelerei sim, mas assim, eu sempre presto atenção, mano. Ah, mano. Tipo assim, eu não posso acelerar no rio, onde tem embarcação. Foi embaixo de uma ponte, não foi? Foi. Aí eu não posso acelerar nesses lugares, mas onde não tem ninguém pra me ameaçar com perigo, falei errado, né? Mas eu meto a marcha mesmo, tá ligado? Mas, galera, vamos dar um tempo nesses conteúdos meio fora da casinha aí. O JS vai ter que mudar, mano. Eu vou ser pai, né mano? Não consigo ficar levando multa de 3 mil real. Sabe quanto que é a multa? 3 mil, mano. Sai fora só por causa da lancha. Eu tô lascado agora, filho. Ah, por causa do ato que eu fiz, né mano? Então, tudo tem uma consequência, né? Ah, só de bater a lancha aí, né? Tá, vamos descarregar esse carro aí. Ela vai erguer e vai baixar. Você tem que tirar essa parada ali? Tá, vou descer aí sem dúvida. Mas, galera, deixa o like, não se inscreve no canal aí. Tô bem cansado, mas eu vou produzir conteúdo pra vocês aí. Vamos lá, no edinho, vamos lixar a lancha hoje. Essa embarcação que eu vou ter agora, eu vou fazer bem caprichadinha, sem ter nada de errado. Não tem nada de errado. Deixa o rato, deixa o rato, deixa o rato, deixa o rato. Tem mais amor daqui por dia. Vamos tirar essa lancha? Ah, lá. Alana, eu tô dormindo, mano. É louco. Tiazão, eu vou descer bem devagarzinho. E eu tô aqui. Fica de pé bem aqui, ó. Entendeu? Certo? Tomara que dê tudo certo. Tomara, eu te pedi pra gente vir aqui? Tá quebrada a caixa dele. Ah, já que tem dinheiro. Pede um money pra ele, né? Ah, é bonito o carro, mano. Oi? Pede um money pra jantar, pra pagar muito. Tá aí, pode. Boa, só tome cuidado. A outra roda você calçou aonde? Tem, ó. Eu calcei uma aqui, mano. Sai daí, que é perigoso ela baixar com o... Será que eu não aguento aqui? O outro lado lá tá bem calçado ou não? É. Vamos lá. Oi? Ela não pode comer pra frente, sabe? Pera. Pra frente. A outra roda você calçou aonde? Quando vende essa carretinha aqui É muito boa pra transportar carro E eu tô vendendo ela, mano Porque assim, eu vou investir na minha lancha nova Motor vai sair caro, vai sair em torno de 60 mil Minha lancha, e galera, essa carretinha aqui vale 15 mil Se alguém quiser comprar, até faça um desconto Não vou usar mais, mano, sabe? Eu vou dar um tempo de carro velho Tá bom Tira as pedras e bota no mesmo lugar que você pegou Então galera, se tiver um carro pra transporte Uma carretinha muito boa Ontem eu fui com o Uno, voltei com o Fox, levei Kombi Não tinha estupro, mas bem reforçado Uma topzera Esse aqui os caras levam o carro de drift aí Você vê a facilidade de eu colocar carro e tirar carro, mano É muito fácil Aquela rampa lá, ó, é perfeita pra isso Se você quiser comprar, dá um jeito de me acionar aí Vou vender tudo que eu tenho Olha que essa carretinha é baita, galera Eu tiro o chapéu, mano Pô, levei a Kombi Todos os carros, cara, sim Então, tipo, é uma carreta, galera Que custa aí 20 mil reais fácil Quando eu comprei, eu paguei 17,500 Então, tipo assim Eu vendo mais e mais abaixo, tá ligado, galera? Porque eu quero me desfazer Porque eu pago ali o tio pra deixar ali no pátio, entendeu? Daí só dá despesa Eu não tenho mais cheveto pra levar, entendeu? Comprei já pra levar os carros velhos Essa carretinha lá já vem com freio integral aqui, ó Tipo, a hora que ela freia, galera Esse aqui é o freio, ó Entendeu? Ela vem com essa parada aqui pra você Você não sofre, mano Aqui você consegue erguer e baixar, entendeu? Tem um amorcedorzão bom aqui Tem o guincho lá, né, mano? Bem reforçado, ó Aqui vai mais um step, se quiser colocar Tem um lá bom já E o bom dessa carretinha É que ela tem essa rampa aqui, ó Você consegue baixar fácil as paradas E subir os carros Como que sobe um carro? Você baixa essa rampa Deixa solta Só traba as rodas com pedra Aí vem subindo uma garzinha Ela sobe Depois ela É muito fácil, mano Olha, você tirar um carro E levando quantos minutos Você não sofre, mano Você não sofre É isso, galera Eu vou vender ela Que eu vou investir na lanchinha, né, mano? Eu tô arrumando meu Mustang, então Mais pra frente eu compro outro Não sei se vende rápido Ah, bomba, né? Acho que vende rápido Vamos meter marcha? Vamos Vou deixar o carro do agiota ali Vamos mostrar o carro dele ali rapidão? Vamos buscar esse carro lá em Curitiba, galera Um foczão aí, ó Bonito, né? Quebra-câmbio Ó o interno dele, ó Não tem nem multimídia Mas é bonito, né, mano? Trocou no Uno Imagina o bric que ele fez, né? Briczão Deu um Uno e assumiu os Bell Tá aí o foczão Estamos no outro dia já, galera Infelizmente ontem Eu tirei folga Eu tava cansado Fui viajar pra Curitiba Buscar o carro do agiota lá E voltei 5 horas da manhã E acabei não descansando Às 8 horas Tive que ir na Marinha Prestar esclarecimento Lembra aquele vídeo que eu fiz, galera Com o TDS Onde eu bati na pedra E bati na mureta Então, por causa desse vídeo aí, galera Tive que ir prestar esclarecimento Inclusive hoje Às 10 horas da manhã Veio um oficial da Marinha Na minha casa Ver a lancha, mano Eu não entendi muito O que que tá acontecendo, né? Pô, o que que aconteceu, né, mano? Então, galera Foi dois oficiais hoje Ver a minha lancha Tiraram foto Tiraram foto do documento Expliquei como é que Aconteceu, né, galera? Eu acelero mesmo Aquela mini lancha lá Eu dou no meio Assim, uma coisa que eu presto minha atenção, galera É... Não azedar perto do lugar ruim, né? Tipo, assim, ó Se tivesse embarcação no rio Não estaria acelerando Agora, ali naquele rio Não tem nenhuma embarcação Não tem aonde eu casar um prejuízo O único prejuízo é nós, né? Que vai se lascar E aí, mano? Não sei o que vai dar Parece que a multa vai ser A partir de 3 mil reais As multas Não que essa multa vai chegar Mas não sei Alguma coisa vai acontecer Vou mostrar pra vocês Eu não quis gravar nada Calma, deixa eu explicar pra galera Eu não quis gravar nada, galera Porque essas questões Eu não quero me envolver mais Geralmente é se envolver com justiça, assim Ah, mano Só a Zedume que dá, né, cara? Você acaba queimando filme Os caras ficam com raiva de... Então eu não quero me envolver mais Com coisa de polícia Com... Quando eu tiver essas coisas Eu vou contar pra vocês O que aconteceu Mas eu não quero gravar mais Entendeu o que? Antigamente Lembra aquela vez que eu fui preso? Já meti o storezão Lá de dentro de casa 5, 6 de atura Então, galera Isso acaba que os caras Ficam com raiva da gente, né? Então a gente acaba Em vez de progredir A gente, né? Acaba tomando prejuízo E coisa arada Então o negócio é Ficar em paz, mano Sabia? Eu vou pro Chile, mano Você acredita? Eu acredito O que você ia falar, ô Poca Sombra? Ô Tu não consegue falar Pro que eu ia falar De mandar mensagem Pro meu menino, mano? Meu Deus De novo com esses papos, cara Já falei pra vocês Ó Eu tô uma semana de castigo Por causa de vídeo Com criança Não vem comigo Ó Eu tô levando vocês na gravação Porque vocês são da equipe Agora, eu já falei pra vocês Só tenho parada O dia que... Deixa eu falar, mano Eu não quero ver mais briga Nesse canal, velho Eu tô aqui pra evoluir vocês, mano Mas não vem com mimimi Que eu mandei mais pra mim Rapaziada Ô Jonathan Já chegou Já passou várias pessoas Pra esse canal aqui, mano Muita, muita, muita gente Muitos canais Começaram comigo E agora, rapaziada Você tem que entender uma coisa, mano Vocês tem que... É a vez de vocês É a vez de vocês brilhar agora Então aproveita, mano A crescer Vai aqui Pra vocês daqui a pouco Que eu dar uma condição boa Pra família de vocês Eu tava comando mensagem pra menina dele E ela que mandou o oi pra mim Eu só respondi Afinal demais Não vem com mimimi Não vem com mimimi Não vem com mimimi Não, eu só digo pra vocês assim, mano Foda-se Esse negócio de namoradinha Agora, presta atenção, mano Sem briga Sem xingamento Ó, eu tô levando vocês Pra... Pra agregar ali Aí quando você chegar lá Vocês tem que respeitar, mano Sem bagunça E tá chovendo Tá azedou hoje, galera Vou ler Eu tô... Eu tô meio puto, cara Se é sincero que vocês fizem Algumas cagadas aí Que eu tô arrependido, mano Uma das cagadas Eu comprei o drone errado, sabia? Sim Ah, galera Comprei o drone errado E depois eu vou explicar pra vocês Eu vou sortear esse drone, mano Mas não que ele é ruim O drone é bom Só que pra mim, galera Tem uma opção Nesse drone Que ele não tem o que eu preciso Que é a opção de seguir Vamos supor que eu vou estar lá no Chile Eu vou montar o acampamento Eu tô fazendo uns vídeos assim, galera Mais originalzão Eu não gosto muito de take no vídeo Eu não gosto Mas a take é importante Só que o que que eu gosto, galera? Três câmeras gravando Tipo assim Um drone no céu A Sony gravando E uma GoPro E três câmeras sincronizadas, tá ligado? Aí conforme o editor vai jogando Uma take do drone Eu tô negociando aqui, galera Ver se o próprio editor mesmo O Rafael Mose Ver se ele não negocia comigo Esse drone dele, cara Porque eu comprei o drone errado O vagabundo do Paraguai E me vendeu o drone errado Eu pedi o drone Só que eu não manjava muito de drone, galera Pra mim O bom era só o Mavic Pro lá Que é o que eu sempre usei, né? E tava bom demais E depois que eu peguei esse drone Que eu comprei novo Mostra aí no vídeo, hein? Vai lá Aí agora, galera Meu Deus do céu, mano Comprei errado Não tem a opção de seguir Que é onde você Coloca assim Pra seguir E aí o gimbal fica só naquela parada Tá ligado? Vamos supor Eu quero gravar o carro em movimento Eu clico ali E o gimbal fica focado no carro É um baita de um drone, galera É um Mavic 3, tá ligado? Um Mavic Mini 3 Todo tempo de voo de 40 minutos É Tempo de voo de 40 minutos Ele faz todas as takes automático, tá ligado? Você precisa fazer as takes girar E ele faz tudo automático O controle dele já é a telinha E eu gastei nesse drone, galera 5,500 Comprei lá no Paraguai Lembrando que, cara Não é só porque você compra no Paraguai Que o produto é igual do Brasil Inclusive esses produtos Que a gente compra Aqui do Brasil É comprado no Paraguai Ou no China, né, galera? Então, tipo assim Aqui a diferença de preço, mano Um drone desse aqui Tá em torno de 7 mil Lá eu gastei 5,500 1.500 a mais Mais barato Aí tem os usados, né, galera? Usado é mais em conta, hein? Então o que eu vou fazer? Pra mim poder refazer a cagada que eu fiz Que eu vou precisar desse drone que segue Porque eu vou ter que dirigir e pilotar um drone Vamos dizer assim Vai pegar? Eu vou jogar na ação esse drone aqui, galera Então já tá valendo Vai no primeiro link da descrição aí E participa 20 centavos apenas Pra você ganhar um drone Ou um iPhone 15 Pro Max 256 GB Ou 6 mil no Pix Toda semana Eu lanço as ações Eu finalizei uma sábado passado O ganhador foi o Theo Amaral Aquele piazão que gravou comigo, galera E, mano, dessa vez eu não vou O quê? É vindo? Oxe, não dá sentido É muito leve, né? Parece que é uma coisa E, galera, um baita de um prêmio Com 20 centavos você pode ganhar Beleza, galera? Mete macho Clica no link na descrição aí E participe dessa ação Você pode ganhar também um iPhone Ou 6K Em comprar mais números Vou mandar mil reais Então, ó, família Link na descrição aqui Agora vamos acelerar E parar de falar, né? Meu Deus do céu, velho Fala mais que o... Pasarinho O bicho na goiaba Boca, faça a boa para nós, se não precisamos tomar um monstero, tomar um café e almoçar Fechou então Faça a boa para nós Claro, para já Faça quantos? Faça quantos que você quiser, mano Faça a sua habilidade de mandar, mano Fechou então Fechou Precisa aí, seu maneta Mimim Mimim, você vai ver O que você quer comer hoje, mano? Ah, qualquer coisa que vim, eu comi Caralho, é sério mesmo, mano Claro O que você acha de uma pique hoje? Deixa eu fazer então, a pique aí Porque, mano, chamei o índio para gravar, não veio Boca Sombra não respondeu Eu vi um ar no teu portão, sabia, né? Mas sabe o que é, mano? Quando é vídeo de trabalhar assim, eles não aparecem Ah, o único que aparece é eu, né? Fazer a graninha aqui, ó Não, mano, eu acho que vocês... 62, onde? 62, mano Ouça a café? Então, mano, tira esse dinheiro, mano Tira, Boca 76, mano Já era Bom, mano, esse 56 pila é seu Pera aí O que? Deixa eu olhar o negócio aqui, ó Ah, não vai ver o quanto quanto tem na conta, né? 416 O que? Caraca Ô, Boca, não tá calando aí, não, mano? Oh, depois tá reclamando Que reclamando, mano? O 400 Não dá nem pra nós começar a trampar Dá pra mim, então? Se não dá Dá pra mim isso aqui? O que que vou dar dinheiro pra você, mano? Eu tô precisando... Nossa, ali! Vou viajar pro Chile, mano Preciso de dinheiro Ai, dá pra mim isso aqui? Será que você tá tão espertinho assim, ó Joga cinquenta agora Cinquenta? Cinquenta, mano Vamos ver se é bom Mas, ô, mas joga até derreter o kit, meu Ah, até derreter cinquenta Se você perder Não precisa ficar com a consciência pesada, mano Échou Você viu quanto que eu tenho ali, né? Aham, 416 416 pila? Uhum Esse dinheiro eu ganhei só ontem, mano No subsurf Tá louco Tô fazendo a boa, mano Tô fazendo a boa Olha lá Joga sem medo Tá Faz um mimimi aí, e o pau vai torrer Mimimi Aqui, ó Cuidado, Boca Cuidado, pegue a treminha Ah, não, mano Não dá? Não tinha negócio pra subir Pau, calma Pau, calma Não se joga por cima Pau, calma Não tá liso não Pau, tá jogando demais Filma o cunho, Boca Aqui, ó Olha, Jontal Tu es por cima dos trens, Boca Eu tô por cima Ah, eu quero pegar as moedas Ah, eu tô chegando, mano Não tô conseguindo desistir, velho Ah, eu não preciso Quase bati aqui, cara Sai da frente, velho Ô, Jontra, não me atrapalha, mano Jô jogar aqui quieto Sem pressa, mano Sem pressa Ah Parece eu correndo aqui, ó Se pegar um pouquinho agora, tu estoura, mano Olha, um, brincando, ó Se não dá nem graça pra mim, mano Por quê? Que é mini-hater perto de mim, pra jogar Pega as paradas, mano Oh, mano, eu tô pegando Nossa, eu senti uma bota, tá lá no chão, mano Não, bota eu não pego, bota é ruim Por quê? Tá louco Ó Que não sou você, Jontal Quanto que tá aí, mano? Ouro, 126 euros Nossa, mano, tá na hora de te dar isso aí, cara Oh, não, você disse que é pra me jogar normal, de boa Caralmo Mano, se tu fizer um dos anos, sabe o que eu vou ter que comprar hoje pra me lanche, mano? Ah Olha lá, peguei o estranho, Jontal Estoura, hein Multiplicou 153 Vamos, Boca, tira, Boca Calma aí, saca Boa Boa Estoura, amor Estoura, amor Estoura, amor Boa 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 Cheguei aqui, galera, na mini lancha Ontem eu não gravei, mas eu dei uma lavada nessa lancha aqui, galera Eu tirei toda a craca dela de dentro Pra ver com que boa Pensa como tá bonita Vou ali mostrar Ó, galera, já Daqui a pouquinho já vou lançar a ação, mano Vou mostrar ali Deixa ela sair Tá uma barreira hoje Tá chovendo hoje, galera Vai ser num lugar massa, ó Ó como é que tá o fundão As montanhas muito louco ali Daqui a pouco a Edinho chega aí A gente vai fazer o para-brisa hoje Ontem a gente terminou de lixar, ó Pode ver que tem um mapa do Brasil ali, né? Terminou de lixar ela Dei uma lavada muito boa nela, galera Tá limpinha por dentro, olha só Tirei bastante em cardume dela Olha aqui, ó A parte de dentro aqui, ó Tirei toda a craca, mano Com aquela vape Ó, tá limpinha, limpinha Agora é só pintar aqui a parte de dentro Ali também, ó Já não tem mais a craca Mano, que talentão que eu dei Por isso que ela vai receber uma pintura Vai ficar muito bonita a lanchinha, cara Ali Ih, tá furado o casco É massa, hein, família? Comprar uma carretinha nova pra ela Eu tava dando uma analisada Não sei se aquela carretinha que eu tenho lá Dá o tamanho, né? Mas... Progresso A gente não consegue se erguer sem trabalhar, né, mano? A gente tem que meter marcha A gente não pode ficar na mesma coisa sempre, né, cara? Rapaziada, enquanto o Edinho não chega aí Porque eu não posso ir trabalhando hoje Porque a gente vai fazer o para-brisa E vamos colocar aquela... Aquela alumínio ali na borda dela Enquanto ele não chega Eu vou ensinar vocês a pilotar o drone Será mesmo? E a gente vai dar uma... Um rolezão com o drone por aqui Tem um aeroporto lá na frente Dá pra fazer mó rolezão Vem com nós, galera Deixa o like, se inscreve no canal aí Que é muito importante E acompanha, né? Quinta-feira, tô indo viajar pro Chile Ô, boa sorte pela viagem, tui Obrigado, tamo junto Boa sorte, vai melhorar Vai ganhar bastante dinheiro O canal vai melhorar Deus vai abençoar a sua vida O que que tá lá pra assombrar? Ó, falando em Washington Vamos colocar aqui, galera Esse drone aqui tá no sorteio, tá? Ó, clica no link na descrição aí Pra você ganhar esse prêmio Não pode quebrar? Vale muito a pena Mas eu vou comprar um novo, né? Ó, rapaziada, esse rádio Ele já vem com a tela, ó É meio que no celular, né? Tipo, não precisa ficar botando o iPhone aqui, ó É uma função, galera O celular E pensa um drone bom de sinal, ó Pra ligar Esse aqui é até pra vocês Uhum Como você aí, galera Se estiver participando da minha ação É vinte centavos Você pode ganhar o drone O que que você escolheria? Seis mil, iPhone ou seis mil? É, o drone Ah, o drone, né? Drone? Ó, vou ligar ele aqui, galera Clicou, pressionou Dá o drone, pai Olha lá Não, ele tá sem bateria Pega uma bateria pra mim Vou tirar essa capinha aqui, galera Pensa num drone bom, né? Ó, ó, ó Tem uma coisa ali Ó, bateria aqui Tudo leve, né? Eu não sei se eu carreguei as baterias dele Claro que não Acabei de botar pra carregar Não, mas ó, ó Tá piscandinho Tem um pauzinho aí Tá top Vamos decolar? Vamos Ó, pra ligar o drone, clica uma vez e segura Ó Ó Ele vai se retorcer ali, ó Vê se é Fechou Feito isso, já funciona Já vai dar sinal aqui Não quer botar essa aqui, ó, pra ver se tá boa? Não precisa, mano Essa aqui dá pra decolar tranquilo Esse drone ele voa quarenta minutos, galera Então pode ficar tranquilo A bateria é cheia, né? É, drone não despenca do céu, entendeu? Às vezes a galera tá acostumada com aqueles drones mais barato E aquilo lá pra perder, mano, é muito fácil Então quando você compra uma tecnologia top Vai pagar mais caro 7.000 um drone desse Aí as é do pé do frango E a qualidade dele é muito massa Se liga no gimbal, ó Eu posso gravar pro Instagram também, ó Ó Aqui tô gravando pro Instagram E aqui pro YouTube, ó Da hora, velho Ou você clica nesse botão aqui embaixo, ó Ó Oxi 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 É esse outro aqui, ó Clica aqui Vira o gimbal Deixou? Vou decolar ele aqui E a praticidade que esse drone tem, galera Eu vou botar o braço pra fora e vou decolar ele, ó Já tá? Já tá no céu Ó a menina lancha nossa aí, galera Sozinho? O quê? Ele subiu sozinho assim, viu? Ah, subiu porque eu larguei ele, galera Olha que massa Cara Deixa eu mostrar Ui, tem um fio aqui, cara Cuidado a gente atrapela esse fio aí Vou mostrar pra vocês aqui, galera A lanchinha Olha como é que ela tá lá dentro de branquinha, mano Depois de eu ter lavado ela Claro que aqueles encardume ali, galera É normal, né? Agora vamos fazer o seguinte, galera Aonde vocês quiserem que eu vá com o drone eu vou Lá nos bezerrinhos, lá com seus bezerrinhos Passar sua abaixadinha aqui pra não pegar o drone no fio Tem uns terrenão bonito aqui, né, mano? Uhum Vai lá em cima pra você ver Olha, olha um ali, ó Olha uma zebrinha Tem uma vaquinha aqui que tá feia na foto Os passarinhos do lado dela Olha que imagem bonita, galera Olha lá Oi bonitona Oi princesa Vou tirar do modo esporte, galera Pra nós irmos mais tranquilinho Vamos assustar ela Oi princesa Oi linda Cuidado Cuidado que ela O coitinho dela levanta toda a perna Ó, ó, brabinha ainda Olha, não sei se vai pegar o drone, cara Ui, cara Querendo pegar o drone Oi Se assustou Se assustou Agora ela tem um bezerrinho aqui, cara Olha ali que da hora, mano Olha lá Olha lá Nossa, galera Olha isso, mano Que bonitinhos Ó, tem uns boizão ali, mano Vamos incomodar Ah, não quero nem conversa Por quê? Tem uma vaquinha ali na barroca Oi, bonitão É bonitinho, mano Tá arrumando o boizão, galera Deitadão aí, ó Oi, Danto Pode falar um negócio Esse aí queria pular na lala Caralho Ele não tá nem aí Opa, 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 bichão, velho Opa, gurizão Tirei essa nequinha da tarde aí Foi mal, mano, velho Bonito o boizão, né, galera Ô, ele tem ovelha marrom Bom, família Esse drone aqui Ele vai muito longe, cara Então, se você quiser Dá pra ir com ele, tá ligado? Objeto, a gente tava soltando Que nossa, os bichinhos, né Parece que eles estão de roupa Ô, tão morgados aí, essas porra Ah, tão se beijando, mano Tadinhas, lindas elas Vamos parar de incomodar os bichinhos, né, galera Vamos dar uns rasantes aí agora Merguei o gimbal aqui, ó Olha que árvore da hora, mano A árvore do Renato Garcia Caraca Vamos passar a fazer um Ó a takezona da árvore aqui É o que eu vou fazer, mano Se liga Mano, é um drone muito estável Muito bom Ô, tem uma casinha ali Verdade Aonde? É debaixo da árvore Sério? Se tu olhar debaixo Quem fez? Naquela árvore ali, ó Ou na outra ali Não é nessa, é na outra A de trás Aonde, mano? Vira pra cá, ó Vira pra cá Tudo pra cá Tudo, tudo, tudo Aí lá embaixo aí, ó Não tem janelinha ali, ó Madeira que a mulher destruiu a casa Você vai olhar ali, ó Ah, a casinha da árvore ali Só tá o chão ali A mulher derrubou Olha a ventania que tá, galera O dronezinho não peida não, mano Esse aqui é um baita de um drone Sem contar que ele tem Sem contar que ele tem zoom, galera, ó Dá pra gente ver Nossa senhora Certinho essa parada O drone é o melhor que tem, né? É bom, mano, o drone baita Qual que é o melhor drone? Será? Isso é uma casinha, então? É uma casinha com o carrozinho Só o chão que tá Que massa, mano Galera, é muito fácil de usar Vou deixar os piados dar uma Eu e o incrível Uma brincada aqui Então vocês podem ver Que qualquer um pilota, mano Ó a take zona da árvore Vou dar um 360 aqui Ele também tem o modo Individência fazer um 360 Ele também tem os modos de Esporte Que faz as takes sozinha, tá ligado, família? Tem modo esporte? Tem, né? Eu tô no modo esporte, eu acho E vai longe, galera É um drone que não perde sinal nem a pau Olha aí lá Vamos descer lá naquele aeroporto ali É que é um aeroporto Tem uma corvarada aqui do caralho É avião esse negócio aí? Nossa senhora Vamos pegar Vamos botar no modo esporte aqui Vamos pegar eles? Nossa senhora Ô, é rápido pra caramba Aham, é rápido, mano Olha que da hora Tô voando com a corvarada, mano Olha o aeroporto, mano Nunca vi um aeroporto Aqui não é um aeroporto ainda É um aeroporto ali Olha a coisa ali Não, aqui não é Aqui não é Aqui é um lote ainda Loteamento Cala a boca num aeroporto! É um loteamento É um loteamento Tô te falando que é um loteamento, cara É um loteamento? É um loteamento Viu que da hora, galera? Vai longe, cara O Poca Sombra tá com bafo, mano Hum Que é um aeroporto então, galera Eu não sabia Olha lá, ó O avião dá a volta ali e volta lá Será que é um aeroporto aqui, mano? Será que é um aeroporto aqui, mano? Será que é um aeroporto aqui, mano? Nossa, que bafo de jiboia, mano? Jesus amado Pelo amor de Deus, Poca Sombra Vai lavar essas dentes, mano Meu Deus Ui, cara, que bafão de jiboia O Poca Sombra tem que usar aparelho dentro Galera, tô longe pra caramba O drone não tá travando aqui, ó Tá lisinho Tá com os metros Tá lisinho até Ele é muito bom de sinal Olha, ele já tá com 300 Eu tô dentro do carro aqui, galera Olha onde eu tô muito longe, ó Vou voltar aqui só pra vocês verem Onde a gente tá, ó Nossa, a gente tá muito longe, mano Vamos dar um... Ó, a casa do... Que que é isso aí, Kiki, mano? Dá pra ver Aqui, ó Parece uma reciclagem? Uhum Vamos ver se o Edinho não tá na casa dele lá? Vamos lá Tamo aqui em cima na casa do Edinho, mano O Edinho mora aqui, ó Deixa eu ver se o carro dele não tá ali O Edinho mora nessa casa aqui, galera É aqui, né? Passa ali naquela linha Acho que não é Não é aí não, Doutor Não é onde? Então é essa aqui, ó Ah, tem uma mini moto ali, lembra? Uhum Vamos dar uma olhada? Uhum Não tá ali, mano Ele tirou dali Não é essa casa aí Claro que é, mano Não é assim, assim, assim É lá na frente É a próxima de lá, ó Onde? Que vai ter um corredorzinho Você vai ali, se você ir ali Vai ter... Bem aí, ó, nesse corredorzinho aí, ó É onde, viado? Aí, ó Vai ter um corredor, mas parece uma parede Vai um corredorzinho Ah, então é essa do fundo aqui, escondida? Aí, ó Bem aí, ó Tem que achar o carro dele A mini moto tá ali, ó Tá, mano, aonde? A mini moto tá ali no canto azulzinha Por aí, desse lado Aonde você tá louco? É aqui a casa dele É bem aí Será, mano? É, sabe por quê? Ah, ali a mini moto ali, ó Falei? Vamos dar um zoom pra eu achar a mini moto Olha ali, galera, a mini motinha, ó Tá escondidinha ali, ó É mesmo? Tá vendo ali? Olha lá, ó Guidão vermelho Mini moto, bike Viu que eu falei que era aí? Que massa, galera Verdade, o Edinho mora aqui Mas ele não tá aí, né, mano? Quer ver o carro dele? Ele não tá aí Nossa, estamos longe, hein, galera? Esse drone é muito bom Olha Nossa, o tanto de barco aqui, cara Ô, Reto Dedinho Nossa, velho Nossa, galera Tem um monte de barco aqui, cara O Redinho Não é? Nossa, que bapho do Pocahsombra Não tô aguentando, mano Sério mesmo Meu Jesus, dá um house pra ele, mano Não tem mais Nossa senhora É bapho foda Eu tô comendo uns três sal já House Caraca, mano Tem um monte de casco de barco aqui, cara Ah, te lascar a nem do papo Dá um house pra eles, por favor Não tem? Já comi três Que da hora, mano Tem um monte de casco de barco Vamos dar um 360 aqui Vê se achamos alguma coisa Pra explorar agora Duvidei se dá um 360 Temos que dar uma andada Por cima desse bairro aqui, né, mano? Nossa, tô longe, hein O drone foi embora, mano Sumiu Que calor, Jesus amado Apaziada, vou deixar os piados Brincar um pouquinho com o drone aqui, ó Eu, eu, eu Quem quer brincar um pouquinho? Eu Só um pouquinho, mano Beleza, vou deixar vocês pilotarem Mas, ó Do jeito certo, tá, piada? Ó, pega a boca de traíra Cadê ele? Ei, boca de traíra Você não tá... Ah, que isso? Sou famoso Você tá com bafo de jiboia, velho Tá aqui, John, tá aqui, ó Onde? Tá aqui em cima, ó Ó, pega aqui Ó, deixa eu te ensinar Aqui Vai pra frente Aqui Vai pra frente Aqui vai pra trás Aqui gira Pro lado Aqui, ó Vai onde você quiser ir Olha aqui pra mim Aqui sobe e aqui desce Beleza? Vai lá Brinca um pouco com o drone aí Mas olha no... Aqui, ó Aqui a câmera, ó Aqui atrás, ó Aqui? Uhum Dá-lhe um pião, hein Oxe, me dá hora, velho Tá no modo esporte, mano Imagina você com um drone desse Eu vou ensinar vocês a pousar o drone também, cara Aqui sobe Uhum Um pouquinho sano, velho Insano, né Levinho Ô, não tem nenhum house pro boca de sobra Já comi três da golinha na BRM É, mas parece que não sai o bafo de jiboia Cadê? Vai bater esse drone aí, gato Cadê? Tô aqui em cima do negócio Tá lá, ó Tenta trazer ele pra cá de volta Tenta trazer, ó Aí, ó Tem que aprender, mano Não faz no soco Tem que fazer a take, tá ligado? Olha só a caminhoneta lá Vira o gimbal pra cima agora O gimbal lá atrás, aqui, ó Aqui, ó Fazer dessas takes, pelo amor de Deus É a boca de traíra que tá fazendo Vai boca da lentilão pra cá Vai pousar o drone agora, beleza? Pode ser? E eu? Ah, mano Você tá com um bafo de jiboia, mano Deus do céu Já falei mil vezes pra você escovar o dente de manhã cedo Eu escovo Não escovo, não Eu comi Tá aqui dentro da casa Tá, vamos descer ele pra você pousar Bora Ah, que isso Vamos descer ele, galera Pra ele pousar o drone E... Não tem o que fazer, vamos Tem que esperar o Edinho chegar Não tem como eu trabalhar assim Aonde que tá o drone, pai? Traz ele aqui Traz ele, consegue trazer? Hã? Alguém gosta de uma bolacha? Opa Gota, é É nada Come pra ver se tira teu bafo, Poca Sombra Tá, vá Vamos pousar esse drone, traz ele em cima de nós Hum, de Nutella Hum? De Nutella De Nutella Nutella com a velã Vem baixando Vem baixando, Poca Vem baixando, Poca No outro Pera aí Pera aí, tô dando uma virada aqui Desse jeito não dá, mano Devagarzinho Vem, vai baixando Baixa, Poca Calma Vamos lá Vamos lá Pegar ele Na tua mão Aí tem que segurar Vem atrás do drone Mano, olha aqui Oi Edinho Tudo bom? Já vou aí Tá vendo esse jeito que eu tô aqui segurando? Uma mão só Segura com uma mão aqui ó Aí tu vai botar a mão aqui embaixo ó Ó Vai segurar ali ó Olha pro controle Entendeu? Aham Vou decolar pra você de novo Só deixa pra baixo Ô mano Você não viu? Não fez atenção? Como é que eu fiz? Ah, tem que dar mijada? Ei, não é certo em mim Que tá bem embaixo de mim Bem em cima de mim Olha pra baixo É Aqui ó Você ó Já não tem um presentinho Vai pegar no teu dedo Grava aí pra fazer a cagada Faz assim ó Tem que segurar o botão lá Tem que segurar o botão lá Tem que segurar pra baixo o botão lá Tem que segurar pra baixo o botão lá mano Ouvi Segura o botão ali mano Tudo pra baixo Segura o botão animalzinho Vou derrubar Ui Ah não consegue Não adianta Edinho Eu tento ensinar Tem que segurar o botão ali Tem que segurar o botão ali Meu dedo ali ó Posso pilotar agora? Mano, se ele não conseguiu Imagina você Ah, mas eu vou pilotar só? Tá Não, tem que aprender a pousar mano Ah, eu também entendo Tem medo? É só pegar no... Pô, olha o peso do bagulho Como é que vai te levar embora? Pega aqui que sua câmera pisada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você deu um serviço Ele já tá reclamando do serviço Tá pesado com uma bolacha Que deu toda errada A câmera Tá pesado? O que chegou ali Vamos conversar com ele lá E vamos começar a trabalhar Tchau Tchau